Olá amigos e amigas do canal Na Linha de Contato Neste vídeo vamos falar do M109A5 mais BR o poderoso morteiro autopropulsado de 155 milímetros do exército brasileiro Você que gosta do nosso conteúdo e deseja apoiar e ajudar o canal a crescer não se esqueça de clicar no joinha e deixar o seu like clique também no sininho para receber as notificações de nossos próximos vídeos se inscreva no canal e sinta-se à vontade para deixar seus comentários Sua inscrição, seu like e seus comentários são muito importantes pois farão com que o Youtube mostre nosso conteúdo a um número maior de pessoas nos dando assim mais visibilidade O obuseiro autopropulsado M109A5 mais BR do exército brasileiro é mesmo um peso pesado de respeito Ele pode disparar todas as munições padrão OTAN Pode transportar 36 munições completas de 155 milímetros e seus projéteis podem atingir um alvo a até 30 quilômetros de distância A viatura blindada de combate obuseiro autopropulsado VBCOAP M109A5 mais BR possui características únicas que a diferenciam dos outros obuseiros M109A5 A BAI Systems foi contratada pelo exército brasileiro para fazer a modernização que transformou os modelos M109A5 em M109A5 mais Para isto, a BAI Systems fez importantes modificações e incorporou ao modelo antigo vários subsistemas que o deixaram bem parecido com o M109A6 Paladin Em seguida, o M109A5 mais recebeu o sistema de georreferenciamento Gênesis da IMBEL Recebeu também novos sistemas de comunicação como o rádio Mallet e o sistema de intercomunicação da Thales O modelo A5 mais BR pode fazer toda a sua navegação de forma rápida e segura utilizando-se de um sistema via satélite e inercial que fornece a posição exata do obuseiro e do alvo A aquisição do alvo e os cálculos de pontaria também são feitos eletronicamente Com estes novos equipamentos e recursos O M109A5 mais se transformou no M109A5 mais BR Um obuseiro moderno, eficiente e perfeitamente capaz de atender às demandas do exército brasileiro Suas características são Canhão de 155mm idêntico ao do A6 Paladin Que lhe permite disparar até mesmo a moderna munição inteligente M982 Excalibur Da qual falamos em um vídeo anterior Velocidade máxima de 56 km por hora Peso bruto de 25 toneladas Autonomia de 354 km Nova suspensão similar à do M109A6 Paladin Que lhe permite enfrentar terrenos ainda mais difíceis E disparar sem precisar baixar as ponteiras Com essa modernização, estes obuseiros terão um grande aumento na precisão de seus disparos Diminuindo assim os riscos de danos colaterais Terão um menor tempo para efetuar o primeiro disparo A partir do momento em que sua tripulação receber a ordem de tiro Terão também aumentada a sua sobrevivência em combate Pois terão maior rapidez em atirar e sair de posição após cada missão Nos anos 90 O Brasil recebeu seus primeiros obuseiros autopropulsados M109 Na versão A3 Um veículo que foi muito importante para a evolução da artilharia do exército brasileiro Este obuseiro era capaz de lançar um projétil a até 18 km de distância Mas, apesar de, naquela época, estar entre os melhores obuseiros do mundo O M109A3 não contava com toda a evolução tecnológica que temos hoje E por isso, a preparação para se fazer o primeiro disparo Após recebida a ordem de tiro era demorada Como tudo era feito de forma manual Após recebida a ordem de atirar A guarnição levava em torno de 20 minutos para efetuar o primeiro disparo Isso reduzia a mobilidade do veículo Que ficava mais tempo exposto em uma posição Gerando estresse e riscos para a guarnição Com o M109 na versão A5 Esse problema foi resolvido Esta versão veio com diferentes sistemas eletrônicos Como computadores de controle de tiro E sistema de navegação e comunicação muito mais avançados Que tornaram possível a automatização de diversas tarefas Tornando assim muito mais rápida a preparação e o primeiro tiro A versão A5 teve também a substituição do motor e do cano do canhão E isso melhorou a mobilidade do veículo e o alcance dos disparos A versão A6, por ser uma versão mais nova do que a A5 Recebeu algumas modificações, sistemas eletrônicos e soluções de automação de tarefas Ainda melhores do que a versão A5 O M109 A5 mais BR é uma versão deste obuseiro Que em desempenho geral fica muito próximo do M109 A6 Após ser dada a ordem de disparo O nosso A5 mais BR leva menos de 3 minutos para fazer o primeiro disparo Enquanto que a antiga versão A3 leva quase 20 minutos Quando guarnecido por uma equipe bem treinada O A5 mais BR pode efetuar até 4 disparos por minuto O M109 A5 mais BR é um obuseiro extremamente eficiente Que conta com modernos sistemas eletrônicos E algumas modificações que fazem dele uma excelente arma de artilharia Se pudéssemos contar com a munição M982 Excalibur Tornaríamos o nosso obuseiro ainda mais perigoso Eficiente e letal contra possíveis inimigos Se inscreva no canal Curta, comente, compartilhe nosso conteúdo E ative o sininho Para receber notificações de nossos próximos vídeos Se você já é inscrito O nosso muito obrigado E ative o sininho